o youtube estamos aqui com mais um vídeo hoje vou ensinar vocês como baixar e instalar o esse edge o peça em inglês sei lá como é o despertar dos dinossauros esse jogo é muito bom pessoal eu vou testar vocês aqui como baixar e instalar ele um jogo leve muito bom foi o que eu mando para você baixar ele é levinho 1gb 91 você está adquirindo esse jogo vocês vão ter que apertar aqui ó get this torrent você vai ter que ter torrent para baixar o jogo aí você só dá um clique aqui vem aqui iniciar aplicativo espera agora de um tempinho que vai estar carregando a pasta aí ó carregou você não desmarca essa caixa não deixa marcada e aqui é onde você vai salvar seu jogo pronto era para que você fez isso dá um ok mas eu não vou fazer porque eu já baixei pronto na hora que você fizer isso você vem aqui onde baixou seu jogo no meu caso está em downloads aqui ó e se age 3 ó e tal jogo só que vocês vão fazer vocês voltam vem nessa pasta recorta vem computador ou windows c arquivos e programas e salva aqui onde você quiser mas tem que ser arquivos e programas x86 ou se não arquivos e programas dependente se é 64 bits ou 32 bits você salva aqui em qualquer pasta aqui dentro ou vou salvar aqui em games instalados vou salvar aqui vou colar aqui colou pronto pronto eu vou escolher esse ícone aqui na área de trabalho pronto você abre essa pasta vem nesse ícone vem nesse ícone vem nesse ícone para deixar o nome dele certo vem nessa pasta vem lá na no dc não sei se você gostou vem aqui em renomia dá um ctrl c vem aqui pronto o jogo vai estar funcionando valeu pessoal esse foi o vídeo se você gostou dá um like e compartilhe esse vídeo se inscreva no canal para fortalecer o canal por favor pessoal valeu até a próxima tchau